E aí galerinha, beleza? Boa tarde, são meio dia e quarenta aqui na Suíça, hoje é sexta-feira dia 12 de fevereiro de 2016 Já tava com saudade da minha carinha, hein? Olha aqui, ó, tá bom, chique, bacanizado Galera, bate-papo informal, nada de especial nesse vídeo aí, bate-papo informal, terapia, conversar com vocês um pouquinho E trocar ideia, bem-vindo aos novos inscritos, os novos inscritos aí que se deem ao trabalho de olhar os vídeos mais antigos Tem uma playlist ali, mostrando um pouco de cada coisa, pra vocês poderem acabar entendendo o foco e o contexto do canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro É complicado, todo dia entra várias pessoas, entra várias, é, de todos os lugares, todos os estados Não é só caminhoneiro que tem no canal, tem médico, tem dentista, tem advogado, vigilante, é, mulheres, bem-vindas mulheres que curtem o canal Tô com 12% do público feminino no canal, tá ótimo, tamo crescendo E um abraço pra todas as mulheres que curtem o canal É, por ser um canal diversificado, não um canal focado somente em caminhão, coisa, um assunto base é esse, mas sempre surgem algumas novidades Então sempre tem mulherada aí que se interessa por um assunto, uma coisa ou outra Ou seja turismo, seja uma coisa ou seja outra Tem um foco nisso aí O princípio desse bate-papo que eu quero levar com vocês, um bate-papo gostoso Interagindo e conversando com os inscritos, com os novos inscritos, com os antigos Tem uma campada aí que já me acompanha há muito tempo, desde o começo do vídeo Eu sei praticamente quase todos que eles são, embora não cite nomes, mas eu lembro E a pergunta que eu faço é, o que leva a você a querer ser caminhoneiro? O que leva você a querer ser caminhoneiro? Caminhoneiro é uma profissão como qualquer outra, como trabalhar com táxi, como trabalhar com van escolar, como trabalhar com entrega de mercado É uma profissão como outra Muitos veem o caminhão como uma forma de liberdade De sair pelo mundo, conhecer novos lugares, ótimo, é isso mesmo Só que hoje em dia, se você for empregado, você não for dono de caminhão É tal famosa liberdade vigiada É Você não pode fazer tudo na estrada não, viu Hoje em dia, hoje em dia, a tecnologia, o transporte em si A preocupação com a carga, a preocupação com o caminhão, com o roubo de carga, que cada vez cresce mais Tudo que é feito, alguém desfaz rastreadores Tem gente que consegue burlar isso Tudo isso Então, um exemplo típico pra vocês observarem Com certeza muitos de vocês já viram alguns caminhões com umas telas assim na janela Tão viram? Parece umas borrachas Aí a pessoa pergunta assim Rapaz, mas por que isso? Uma cadeia? Uma prisão? Por que que tem essa grade na janela? É pro motorista não cair pra fora? O que que é? Gente, aquela tela Já deu muita polêmica Já teve gente que processou a empresa Já ganhou indenização Outras empresas Aderiram a esse sistema E a pessoa tem que assinar no contrato Que ela concorda em trabalhar daquela forma Pra evitar que a pessoa coloque no Ministério do Trabalho, etc, etc, etc Então, aquela grade em si Ela remete à seguinte questão Como o veículo Ele dispõe De um dispositivo de Alarme na porta Ambas as portas O acionamento dela Você abre uma das portas Ele aciona lá na central de operação No rastreador que a porta foi aberta Correto? Então isso é o seguinte Olha que dafe bonito Aquela grade ali Aquela tela que vocês já viram em alguns caminhões É pra evitar que o motorista pule a janela Exatamente Porque o sistema de De alarme Que é colocado nas portas Ele dispara e alerta Ao A central que a porta foi aberta Então o que acontece? Essas empresas Elas tem pontos específicos Opa, vou emendar o vídeo aí galera Que Me curtou aí Não deu de fazer tudo ele aí Vou Vou emendar Então voltando Então você sai de Curitiba A empresa determina que você só pode parar no Petropen E no Ouro Verde São os seus pontos de apoio e de parada O que que acontece? O motorista ele quer parar em outro lugar Sei lá Por cargas d'água Ou fazer um lanche num posto que é mais barato Ou fazer uma comida em um lugar mais barato Ou passar em algum lugar Em determinado lugar Aí o que acontece? Ele parava o caminhão E pulava a janela Aí o que acontece? Não aciona os alarmes da porta Sinal que O caminhão não foi aberto Aí pra que isso Não acontecesse Foi estipulado esse tipo de coisa Aquela grade na janela Pro motorista não parar E sair pelo vidro Depois entra pelo vidro E tudo certo O alarme não disparou Não detectou na central Que o caminhão foi aberto Pra não dar carona Pra prostituta Sei lá Qualquer outra coisa na estrada Não especificamente pra isso E pro cara não pular Pela janela Então foi estipulado isso aí Abraço e prestes Tem muito isso aí Provavelmente já se resguardou De sair Isso aí é tudo neve Isso aí não é chuva não Provavelmente já se resguardou Disso Pra evitar que alguém Coloque no Ministério do Trabalho Mas é o porquê dessa grade E o porquê de ser caminhoneiro Que eu falei lá no início da conversa É essa liberdade vigiada Hoje em dia não é tão Fantasioso Como vocês viram no seriado Carga pesada Do Pedro e Pino É muito lindo Muito bonito Muito dignificante A divulgação do caminhão Da estrutura Como que funciona A forma que eles usavam Pra poder reclamar Contra o governo Contra essa estrada Os fretes Ótimo Aquilo é uma realidade Pena que acabou Acabou Eu deveria voltar Nem que fosse com outros personagens Que fosse dentro daquele mesmo contexto Seria ótimo Então o que que acontece Esse Ali tinha muita fantasia Também A verdade é uma obra de fantasia É uma obra de ficção Então ali tem muita fantasia E tem muita gente que acha Que trabalhar como caminhoneiro É aquilo ali Festa Boate Mulherada Fervo Hoje em dia tá muito restrito Hoje em dia tá muito perigoso Você não pode parar o caminhão Em qualquer lugar Hoje em dia tá muito É difícil É você se estabelecer Em uma empresa Por uma série de fatores Porque exige muito Do motorista O conhecimento prático E teórico Da função caminhoneiro A responsabilidade cada vez aumenta Então é muito difícil hoje em dia Ser caminhoneiro Às vezes parece ser tão simples É simples quando o seu pai é dono do caminhão Ou você é dono do caminhão Simples entre aspas Agora você trabalhar como empregado Ele requer muita coisa Responsabilidade Requer paciência Requer disciplina Porque evidente que quem vai trabalhar de empregado Numa empresa Ele não vai poder sair fazendo o que quer Com o caminhão por aí não Arquear o caminhão Porque não tem nada contra isso Cada um faz o que quiser com o seu caminhão Não tem nada contra e nada a favor Sou neutro nessa opinião Cada um faz o que quiser e quer achar Somos livres E temos livre aberto Para decidir o que devemos fazer Mas o que eu digo é o seguinte Então não é assim Você pega um caminhão Você não pode Tem empresa que autoriza Permite o cara fazer algumas coisas Colocar rádio, PX, etc Mas a maioria Quer que você trabalhe E não que você use o caminhão Para enfeite Ou para desfile Ou para apresentação Na estrada Higiene básica Cuidados Caminhão limpo Engraxado É o que normalmente As grandes empresas pedem Então essa ilusão Às vezes que muitos acham Que pode pegar um caminhão aí E sair fazendo um festival De palhaçado na estrada Se engana Se você for trabalhar de empregado Você não vai ter essa oportunidade Vou emendar o vídeo aí Vai vir mais um pedacinho Para continuar para vocês Então fazendo vídeo em 5 minutos Daí ele Com essas duas câmeras Nessa resolução Nessa resolução Só dá 5 minutos Está em Ultra HD Vou cortar e já vem no outro pedacinho Tá, voltando então Esse fato que eu digo De você trabalhar de empregado É uma disciplina gente É um cordel Eu sempre que eu trabalhei A vida todinha de empregado Você não decide nada Você não tem autonomia Você tem autonomia para dirigir Você não tem autonomia Para você mudar de rota Você não tem autonomia para você mudar As características originais do caminhão Você não tem autonomia Você simplesmente dirige com pior É chamada a liberdade vigiada Caso você não se adapte ao sistema da empresa Ao sistema que as normas da empresa Você é mandado embora Você é mandado embora E vai ter que procurar outro trabalho Porque na maioria das vezes As empresas Tem gente que entra em algumas empresas E acha que a empresa Tem que se adaptar Às necessidades dele E ao contrário É você que tem que se adaptar Às normas E às necessidades Aos cumprimentos Das normas da empresa E não a empresa sua Tem cara que quer ser caminhoneiro Mas ele quer estar todo final de semana em casa Quer estar toda sexta-feira em casa Isso na vida de um caminhoneiro De estrada Estradeiro Não é tão possível assim não Mesmo você sendo o dono Do seu próprio caminhão Então não se iluda Que você acha que vai para a estrada Vai estar todo final de semana em casa Eu sempre aconselho e falo Se você tem criança bem pequenininha Bebezinho Esposa doente Recém-nascido Recém-casado Evita pegar a viagem para longe Você vai deixar de viver a sua vida Com sua família Ver seu filho crescer Você vai deixar de tudo Vai abrir mão de muitas coisas Que você não terá como recuperar no futuro Fica por perto de casa Pega ali um ônibus Um ônibus escolar Um ônibus de turismo Ou que você possa levar Desculpa Levar a família Sei lá alguma coisa Levar a família não é bom também na estrada É muito sofrido Você pega acidente Pode sofrer um acidente Pode parar horas e horas em fila É desgastante É complicado Então procurar sempre Se você tem filhos novos Recém-nascidos Fica por perto Vai puxar areia ali Vai puxar tijolo Material de construção Vai fazer entrega de compra do mercado Vai puxar água ali por perto Da distribuidora E assim sucessivamente Até você se estruturar bem com a família Porque existem alguns bens aí Que você Perdendo você não recupera mais Ser caminhoneiro É você ter É liberdade Não é rapaz Hoje em dia se você passar na estrada aí Existem alguns grupos Que são unidos e tal Mas na maioria das vezes O pessoal só se fala Quando necessariamente Senão eles passam capaz de Se você tiver parado na estrada Mexendo, trocando pneu Amarrando o assento O cara faz questão De passar do teu lado Fazer vento Molhar, jogar o caminhão em cima Pra te assustar Fazer dar medo Eu já vi isso várias vezes E quem tá na estrada Sabe o que eu tô falando Existem grupos aí Dois, três Às vezes sai viajar longe Sai lá do Rio Grande do Sul Vai pro Belém Vão no PX Vão conversando Até esses às vezes se desentendem Que são a vez vizinhos Trabalham junto de criança E agora você imagina A estrada Hoje em dia Atualmente Urubu como urubu Ninguém mais é comunido Como era antigamente O pessoal fazia aquela Amizade Aquelas rodas de amigo Às vezes até na própria empresa Que você trabalha Tem gente que quer te derrubar Que não te olha na cara Então o fato Às vezes você achar Que vai trabalhar com o caminhão Você vai viver Carga pesada De pedro e vinho Vai viver É Esse seriado De TV que você vê É bem pouco Daquilo ali que você vê Bem pouco Você vai ter que seguir ordens Vai ter que seguir É Regras Norma da empresa A possibilidade de você Quebrar Você se acidentar Alguém bater em você Algo der errado na estrada É Tem todos esses porém Então Tu tem que Ah mas eu quero Ótimo Ninguém tá falando Pra você desistir disso Eu sempre Incentivei É maravilhoso Eu apenas estou mostrando O lado obscuro Da profissão Que muita gente não vê Tem muita gente Que passa a ilusão Da estrada Achando que é tudo Uma maravilha Tem outros Que acham que estrada É lugar pra usar droga Dar quebra de asa É Fazer Bagunça na estrada Pular Sei lá Fazer tudo Que é tripulia Que é errado Cara Eu sou contra isso Eu sou a favor De direção segura Você sair Viajar Trazer segurança E voltar com segurança Pra família Entendeu Isso eu sou contra Isso eu sou Então eu vi de novo Vamos bem me dar Porque eu tava falando ali Das cruzinhas da estrada Que vocês pegam No vídeo anterior Você pode ir lá ver A maioria ali São É Tudo rapaziada nova 26, 27 E tem também O pessoal novo Que é mais responsável Do que o pessoal velho É uma divergência Muito grande De coisas Então não é Querer subjulgar Dizer Não Porque tudo que é piada Novo Faz merda Não Conheço cara novo De 20 anos 22, 23 anos Que são muito mais responsáveis Do que cara velho Na bola E tem cara velho Que também É uma merda Na estrada Falando bem a verdade Então é muito relativo Mas na maioria das vezes Você pode ver Essas cruzes Fincar na estrada É É cagada Cagada De Brincadeira Distração Droga Sono demais Ultrapassagem No lugar não permitido Velocidade Alta confiança Tudo isso São erros De principiante E erros Pecados Que não dá Pra retornar mais Sempre falo A fase De você Passar por isso É muito complicado É a tal fase De experiência De estrada Você Querer Achar que sabe tudo E na verdade Você não sabe Nada Então tenha paciência Aprenda bastante Seja humilde Que você consegue Ser um bom estradeiro Motorista Valeu galera Ótima sexta-feira Fui Tudo de bom Bom dia